Mas eu acho assim, pega um pouco a linha que a Kátia coloca, né, naquela pergunta do criativo, do ser criativo. Então eu acho que, pra mim, o criativo é esse. Eu tenho uma história pra contar, eu venho atrás dela e tô super afim de descobrir. Inclusive, muito aberta a descobrir qual é essa história pra mim mesma. Porque muitas vezes ela não está consciente, ela não está consciente. Ela vai se tornando nessa trajetória. É uma catástrofe também, o tempo inteiro. E eu acho que a gente interfere, né. Desde que entra numa escola, a gente tem propostas, aí ele vai encontrar outros eus, né. E no nosso universo, o universo da moda, muitos eus, 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 né. Então eu acho que esse confronto é muito interessante, né, pra isso pensar. Acho que ele vem com ideias, ele vem com idealizações, ele vem com a sua própria história, né. E esse sujeito que estiver mais aberto, acho que ele vai estar disposto a confrontar. Eu acredito muito no confronto, né, nesse confronto que... Construtivo, né. Que é esse, bom, tô afim, tô disposto. Levei uma cacetada, mas olha o que eu faço com essa cacetada, ela realmente me representa. Exatamente. E aí eu acho que essa construção, aí eu volto a dizer, que é o coletivo compartilhado, que faz com que o sujeito sinta mais forte, que aquele raciocínio se fortaleça, pra seguir nesse instante de construção, que pode, inclusive, o papel anterior, que a moda é feita disso. Essa negação contínua, se não houver negação do próprio processo, o cara também não sobrevive, ele vai ficar repetitivo. Agora, depende dos conteúdos que a gente trabalha. Eu volto porque eu acho que essa responsabilidade, esse compromisso é nosso também. Porque eu acho assim, não só os conteúdos, mas muito a metodologia. Eu acho que qual é a metodologia que a gente vai desenvolver pra esse aluno realmente conseguir caminhar sozinho também. Porque a escola nunca vai dar tudo pra ele, né, mas o que a gente pode dizer é que essa metodologia é outro. Então, quais são as nossas metodologias? E aí